Análise de barba. Hoje nós vamos falar aí sobre a barbeta de Adam Sandler. Grande Adam Sandler, todos já devem conhecer, grandes filmes. Grandes filmes e péssimos filmes, né? É, ele vai no ator de altos e baixos. É, mas mais altos que baixos, né? O cara tá há muito tempo aí, né? Sim. Mas realmente ele tem alguns filmes horrorosos, né? Alguns filmes ridículos. Muitos, eu diria. Tem muitos filmes horrorosos. Olha, ele perdeu a mão faz um tempo aí, mas ele já, parece que ele reacertou ainda. Mas beleza, vamos lá. Bárbado dançando ali, um belo cavanha. Cavanha clássico, aquele cavanha tradicional mesmo, que a galera gosta aí. Então essa é uma opção pra quem gosta de cavanhaque, pra quem tem mais volume nessa região. E pra quem curte o estilo. Tem muita gente que a gente vê de perguntas aí no nosso canal. Ah, o cavanhaque ainda dá pra usar, aquele cavanhaque... Não o cavanhaque... Porque tem os cavanhaques hoje que é mais separado, né? Fica o bigode e a parte ali da barbicha. O tradicionalzão mesmo, né? É, esse é aquele tradicional mesmo, a pegada mais que já tempos atrás aí. Quase todo mundo usava, inclusive. Ele era bem tradicional, que é uma pegadinha aí mais de rock. Mais de... A galera de motociclista também usava bastante. Esse período aí a galera usava bastante. Aí depois de um tempo, meio que ninguém usava mais, né? Ficou até com uma pegadinha um pouco de tiozão, né? Que ninguém usava mais. Mas a galera tá usando bastante de novo. Tá funcionando bem. Então eu acho que ele voltou a ser uma opção, né? Pra cavanhaque, pra barba, essas coisas. Desde o ano passado, os cavanhaques, né? Na verdade, o volume no queixo, quase sempre, já desde o ano passado, começou a entrar em alta. E esse ano, principalmente, teve aquela parada, aquela que ficou em alta, que é você fazer um combo, entre aspas, de dois estilos de barba. Então, você deixa mais volume na parte do cavanhaque pra ser o protagonista, mas você consegue também brincar de outras formas na parte da bochecha e fazer, por exemplo, uma barba serrada, mas com um volume maior no cavanhaque. Você deixa, por exemplo, lá aquele... Esse o nome agora é... Já online, que é essa parte mais embaixo da mandíbula, mas aí também deixa o cavanhaque mais volumoso. E aí também, obviamente, só o cavanhaque também acabou entrando aí bastante em alta. Cara, o cavanhaque, ele muda bastante, sim, a sua fisionomia, o seu tipo de rosto e tal. Se você deixar um pouquinho mais de volume no queixo, você consegue alongar um pouquinho mais o seu rosto, que talvez é bem positivo se você tiver o rosto um pouquinho mais achatado. A única ressalva do cavanhaque é sempre essa questão de ele quase sempre parecer muito arredondado. Então, se você tem o rosto mais redondo e você for fazer o cavanhaque tradicional, que é redondo, porque ele junta tudo, queixo, bigode, enfim, ele pode ajudar a fazer com que o seu rosto pareça ainda mais redondo, o que não é tão legal na maioria dos casos, porque normalmente traços ali mais quadrados, mais retos no seu rosto, normalmente eles são ali mais atraentes. Então, toma só cuidado com isso. Aqui no caso do Adam Senna, ele tem o rosto um pouquinho redondo, só que aqui, ele... Meio oval, né? É, então. Só que aqui, até no cavanhaque, ele fez uma leve estilização ali, que o barbeiro tirou bastante a região interna ali do cavanhaque dele. Então, o risco ficou um pouco mais comprido, não ficou tão arredondado assim. Ficou até um pouquinho quadrado, entre aspas, ali, você vê que o risco está bem certinho com o bigode. Então, ele diminuiu um pouquinho essa sensação do cavanhaque super tradicionalzão, mega redondo. Mas, ainda assim, aqui, se ele passasse um pouquinho do ponto, talvez ajudaria a arredondar muito o rosto dele. Mas, nesse caso, ficou legal, como eu falei, ele teve aquele detalhe. Aí, você pode pedir para o seu barbeiro fazer isso, ou você mesmo, dar uma limpadinha aqui nas regiões de dentro, para deixar ele mais quadrado possível, ao invés de deixar ele super natural ali, mais arredondado. Exatamente, galera. Acho que esse é um ponto importante para salientar dos cavanhaques, principalmente que, realmente, ele deixa... Ele tende a deixar o rosto mais redondo. Então, se a pessoa já tem o rosto arredondado ou oval, complica. Mas, ele também pode ser interessante para pessoas que têm o maxilar mais... Com aquela cara mais quadradona, né? Aquela famosa cara de sapato. Ele ajuda bastante, porque ele dá uma leve arredondada. Eu acho que, para quem tem o rosto mais arredondado, assim, quer utilizar, é interessante se inspirar mais naquela pegada mais do Tony Stark, cara. Porque ele faz bem recortadinho, é bem... Ele é bem reto, ele tem um trabalho ali bem angular. E eu acho que, para quem tem rosto mais redondo, funciona um pouco melhor. Então, eu acho que é importante isso. Tomar cuidado e tentar deixar ele sempre um pouco mais quadradão, né? Não deixar ele com essa pegada arredondada. Tentar trazer uma pegada mais quadrada, né? Mais angular nele. Do que, sim, fazer ele mais... Todos os lados meio arredondados, que realmente não traz uma pegada legal. Mas, é uma barba super interessante aí, para quem gosta. Pode ser utilizado. Mas, sempre tentando... Adaptar as suas características, que a gente fala que sempre isso é o mais importante. Sempre pegar os estilos e adaptar ao seu estilo, para que você consiga usar aquilo ali. Melhorando o visual, deixando ali mais harmônico e mais equilibrado. Mas, é uma bela opção aí. O cavanhacão aí, tradicional. E, é isso que nós temos aqui para falar sobre o cavanhac de Adam Sandler.